Oi meus amores, como é que vocês estão? Espero que super bem e com energia para acompanhar nosso programa de hoje, que está recheado de conteúdo bacana. Tem o projeto Pescadores de Mel, que está mudando a vida de quem depende da pesca em mació e coqueiro seco. Tem moda afro-brasileira, tem receita de brownie saudável para celíacos e dicas de presentes super bacanas para recém-casados. Tem o projeto de educação de trânsito Maio Amarelo e de leitura, o mochileiro pela educação e, claro, música boa com Flora Uchoa. Não saia daí, porque o agenda de hoje está demais. Roda a vinheta, Matheus! Na próxima segunda-feira, 20 de maio, comemoramos o Dia Mundial da Abelha. Além de produzir o mel, ela é responsável pela polinização de inúmeros alimentos, como frutas, legumes e os grãos, garantindo a segurança alimentar de toda a humanidade. E já que o dia dela está chegando, eu descobri um projeto inovador que vem ajudando a comunidade de pescadores e marisqueiras de mació e coqueiro seco. É o projeto Pescadores de Mel que ajuda quem depende da pesca na época do defeso a aprender outra atividade para ajudar no sustento da família. Eu estive lá e mostro agora para vocês. A nossa gravação hoje é aqui, no cinturão verde da Braskem, no meio desse verde maravilhoso. E é aqui, dentro desse container, que crianças, estudantes e quem visita o local conhecem um pouquinho da história da abelha. É isso mesmo, olha só, o papel das abelhas na natureza. Aqui é explicado todo o processo, se mostra a anatomia das abelhas, como é a organização delas nas colmeias, como rainha, zangão, operária. O papel de cada uma delas, as principais espécies de abelhas encontradas aqui no nosso estado. A importância da apicultura para a sociedade e a introdução de todo o cinturão verde, a importância dele para os pescadores e a economia local. Olha aí, o projeto que a gente vai conversar hoje são os pescadores de mel, que existe desde 2006, há 18 anos. E que já capacitou, gente, desde 2006, começando com 30 pescadores, mais de 1.674 pessoas. Isso até julho de 2023. É um projeto que vem mudando a vida de muitas marisqueiras pescadores. E é por isso que a gente está aqui para mostrar para vocês a importância da apicultura e também da produção do própolis vermelho. O pescador de mel foi o pontapé inicial de um programa de capacitação para comunidades, que a Braskem, desde 2006, vem fazendo. Então, foi a primeira grande iniciativa. Ele nasceu de uma necessidade de apoiar, principalmente, os pescadores daqui da região do Pontal da Barra. É uma região muito característica de rendeiras e de pescadores. Então, no período do defesa, essas famílias tinham uma queda na sua renda, porque, por motivos óbvios, eles não conseguiam pescar. E a gente entendia que precisava fazer alguma coisa nesse sentido. Então, daí o nome, Pescadores de Mel, daí a iniciativa de a gente capacitar essas pessoas em apicultura. E a importância vem exatamente da questão do aumento da renda, que foi o que motivou o projeto. Mas tem a questão ambiental também. Acaba sendo uma iniciativa de cunho socioambiental, porque ele melhora a renda dos pescadores e marisqueiras. Mas a gente sabe da importância da apicultura e das abelhas por questões ambientais, polinização, enfim. Então, é um projeto que acaba abarcando esses dois pilares, tanto o social quanto o ambiental. Vera, conta pra gente, como é que surgiu essa oportunidade de você começar a colher o mel, a trabalhar como apicultora? E o que você está achando dessa atividade? Maravilhosa. E realmente eu comecei desinteressada, não muito querendo, mas depois quando a gente começou, quando ele começou o curso, falar dos benefícios, meio ambiente, conscientização, isso foi maravilhoso. Então, assim, segunda aula em diante eu já vi que não ia desistir. Eu me identifiquei e até hoje eu quero continuar. O propósito, a princípio, era a renda, a gente focava na renda. E após o conhecimento que eles passaram pra gente, a gente viu que a abelha é muito mais que isso. Muito, muito mais. Então, isso foi transformando a nossa vida do dia a dia. Você está feliz nesse projeto? Muito, muito mesmo. A nossa rainha ainda não chegou. Vem comigo que eu te explico tudo. É que por aqui onde eu moro, na colmeia, tudo acontece de maneira bem organizada. Pra gente continuar essa matéria, a gente vai até onde é produzido o mel, onde estão as colmeias das abelhas. A gente vai colocar equipamentos de proteção individual pra poder acionar essa área e não se machucar. Vocês vão ver, viu, que lindo a criação das abelhas e a retirada desse mel. Vambora? Olha aí, ó, completamente equipada e pronta pra ir pro campo. Simbora! Ó, essa aqui é uma caixa de árvores, tá? E aqui é onde é produzida a própria vermelha da lagoa. Através desses coletores, tá vendo? A gente retira os coletores e essa aqui é a própria. E se ela é bruta, a gente vai recolher ela, levar ela, colocar ela em um recipiente e vai ser retirada e já tá pronta pra entrar no processo de produção da própria vermelha da Lagoas. A própria vermelha é exclusivamente dos manguezais da Lagoas, onde a gente possui o selo de denominação de origem. É a única própria do mundo que possui esse selo e isso mesmo, bastante valiosa. O quilo dela, um quilo de bruto custa mil reais. Qual é a capacidade de produção de uma caixa como essa? Uma caixa dessa tem uma produção em média de um quilo por ano. Podendo variar um pouco pra mais, mas essa é a média, um quilo por ano por caixa. O projeto Pescadores de Mel é um grande incentivo pra que o pescador tenha uma renda extra com essa atividade da apicultura. E a turma vem cá e eles aprendem a biologia da abelha, que é como esses insetos vivem, a organização social, a colmeia, as partes da colmeia, a trabalhar todo o contexto da cera da abelha, a tirar a cera antiga e a cera tem que se renovar anualmente. E essa produção de mel deles vai pra onde? Existe uma unidade com serviço de inspeção federal, auditado pelo Ministério da Agricultura, que tá colocando esse mel nos potes, seja pote de vidro ou de pet, com rótulo, tudo auditado e pode vender pro Brasil e pro mundo. E por que é que a própolis vermelha se deu tão bem essa produção aqui no estado de Alagoas? É que tá, a gente tem que se preocupar com o manguezal, porque a nossa própolis vermelha tá totalmente vinculada ao manguezal, né? Esse bioma mata-trântica molhado, né? Próximo ao mar. Pois a planta rabo de bugio é o principal fornecedor de resina, né? Do material vegetal pra formação da própolis vermelha. E se o manguezal não tiver mais, a gente vai ter dificuldade em produzir nossa própolis vermelha. É por isso que a gente sempre sentiu o pessoal a estar plantando mais rabo de bugio também nas proximidades da laguna. Como eu disse na abertura, dia 20 de maio é dia da abelha e dia 22 de maio dia do apicultor. E vocês viram na matéria que acabamos de exibir o Museu da Abelha, né? Vocês estão vendo aí nas imagens. Um container em formato de colmeia, que é um projeto feito pela nossa arquiteta sustentável do Agenda, a Fabiola Costa e Silva, que arrasa em tudo que faz, né? Eu amei. E a Fabiola participou de toda a concepção do museu, a exposição dos quadros, né? Que contam a história dos insetos e da importância dele para o meio ambiente. A sala de vídeo em 5D também foi projetada por ela. Adorei, né? E tenho certeza que você está bem. Todo mundo tem que visitar esse espaço que fica ali no Cinturão Verde da Braskem. Vale a visita. Vamos falar agora de bons exemplos e educação? Hoje, eu recebo aqui no estúdio um verdadeiro guerreiro pela causa da educação, que segundo ele próprio, salvou a vida dele e o levou de Junqueiro, lá no interior de Alagoas, para o mundo. O meu entrevistado de hoje é o empreendedor social Tiago Silva, mais conhecido como mochileiro pela educação. Prazer tê-lo aqui, hein? Bom, Estela, estou muito feliz de estar aqui com você, aqui no Agenda, para falar um pouco sobre a educação, um pouco sobre o impacto e a transformação que essa ferramenta tão importante para a humanidade tem causado durante nossas viagens e nossas jornadas Brasil afora. Tiago, conta pra gente como é que a educação, né? Os livros salvaram a sua vida. Então, eu sou oriundo lá de Junqueiro, uma cidade de Alagoas, no interior, uma cidade pacata, uma cidade bem acolhedora. E desde pequeno, eu sempre tive em mente que a educação seria essa ferramenta, essa mola propulsora que colocaria os meus sonhos aí, transformaria meus sonhos em realidade. E na escola estadual Padre Herélio Góes, que foi a escola que eu estudei desde pequeno, eu tive um encontro muito importante na minha jornada, que foi com um livro. Um livro, naquela biblioteca, naquele lugar tão simbólico, cheio de histórias, aventuras, imaginação e criatividade, teve esse papel fundamental para me colocar... Eu sempre costumo falar que existe o Tiago antes do livro e o Tiago depois do livro. Então, o livro me colocou nessa esfera aí de potência e de transformação. Então, naquele momento, eu tive a certeza que o livro transformou não só a minha vida, mas a vida da minha família e salvou não só o Tiago da Silva, mas também salvou tantos jovens aí pelo Brasil afora. Agora, conta pra gente como é que surgiu o Mochileiro pela Educação. E eu vou pedir pro pessoal da minha produção soltar as imagens desse projeto belíssimo. Olha só, a criançada em volta do Tiago. Como é que surgiu esse projeto? O projeto surgiu quando eu percebi que tinha ali um momento crucial na minha jornada já como empreendedor, que era devolver à educação tudo o que ela fez pela minha vida. Isso seria de forma itinerante, viajando primeiramente o meu estado, a Lagoas, com a mochila às costas e entregando livros nas escolas públicas que não têm acesso a esse instrumento. A gente fazia uma espécie de palestra e ao final da palestra sorteávamos livros. Só que daí eu senti que eu estava fazendo ainda muito pouco, doando 20 livros, 10 livros. Dizendo, ora, preciso melhorar cada vez mais esse projeto e esse impacto. E aí fomos atrás de parceiros pra poder entrar conosco nessa jornada, nessa missão. E aí sim poder contribuir com salas de leitura, com bibliotecas, mostrar pras crianças, pros adolescentes que o livro é um instrumento importante, não só na parte didática, mas também na parte de melhorar a comunicação, de desenvolver novas habilidades, de poder fazer com que essa criança, esse jovem, ele possa ter uma perspectiva diferente da que geralmente é posta pra ele, que é uma perspectiva muito míope, muito reduzida do que ele pode ainda mais sonhar, assim como foi na minha vida. Então eu tiro do meu exemplo, né, do Tiago da Silva, que era aquela criança, às vezes inquieta, às vezes tímida, ia variando de comportamento, e o livro pôde me proporcionar, posicionar esse momento aí de inspiração e dizer, não, eu posso, eu consigo ter um futuro melhor, um futuro mais promissor, se através da educação assim eu puder acreditar e cada vez mais melhorar a minha vida a vida dos meus amigos, da minha escola, de todos aqueles que estavam ao meu redor. E Tiago, é verdade que mais de 15, né, quase 15 mil livros já foram distribuídos em 92 municípios do Brasil todo? Isso, isso. Esse número é bem importante porque só valida e só referencia cada vez mais a nossa missão, o nosso propósito, né. Então, 92 municípios escolhidos de forma muito interessante, a gente busca os municípios que tenham menor IDH, que tenham o potencial de receber uma visita e também seleciona as escolas através do Censo Escolar, escolas que não têm ou que relataram, responderam no Censo, que não têm uma sala de leitura ou que não têm biblioteca. Então, a gente faz a seleção dessas escolas, entre em contato. As que mais precisam são aquelas que você visita, inclusive de difícil acesso também. De difícil acesso, a gente já visitou escolas indígenas, a gente já visitou escolas quilombolas, nós já fomos até para a floresta amazônica, no Pará, para poder fazer esse trabalho de conscientização, mas também de democratização ao acesso a livros, né. Então, acho que muitas pessoas me perguntam se o livro físico, ele vai desaparecer, né, com o boom da tecnologia, com tantas coisas, mas eu até respondo de uma forma bem interessante. O livro é a tecnologia de última geração para essas crianças, né. Então, quando a gente chega com as obras... Porque muitas comunidades não têm nem energia, às vezes, né. Não têm nem energia, então, esse processo de educação, de transformação através do livro, ele é muito importante. E eu vou distribuir livros, mas eu saio cada vez mais enriquecido com conhecimento, com cultura, com lindas histórias de crianças que acreditam nesse potencial e que vêm também na história do Tiago Mochileiro, um exemplo para poder também construir o seu futuro. Então, eu acho isso muito interessante e chego a me emocionar, às vezes, em alguns locais, porque a vontade, Estela, inclusive, é de ficar nas escolas, é de ficar na comunidade por mais tempo, né. Acaba sendo contagiante, né. Acaba sendo contagiante e você vai experimentar isso, porque você já me confidenciou, né. Com certeza, já fui convidada, já fui intimada, assim que ele sentou no sofá aqui, que não é a primeira vez que eu entrevisto o Tiago. Tiago, e como é que as pessoas que querem ajudar esse projeto pode fazer? Você aceita doações de livros? Conta pra gente como é que funcionam essas parcerias e como é que as pessoas podem te encontrar? A gente vai colocar o arroba de vocês aí. Muito bem, isso é uma pergunta muito boa também, porque cada vez mais nós precisamos de voluntários pra poder contar uma história, pra poder, sabe, mas eu não sei, Tiago, você é um contador de histórias, eu não tenho essa habilidade com a criança. Pode deixar por conta do livro, que o livro faz esse papel brilhantemente. Então, você pode ser esse voluntário, você pode ser esse multiplicador, pode ser esse mochileiro por um dia. Então, você pode entrar em contato com os nossos canais, né, tanto no Instagram, Tiago Silva Mochileiro, a gente também tem um site, tiagomochileiro.com.br e lá tem os nossos contatos, onde você pode mandar uma mensagem via e-mail, via WhatsApp, ou então até na própria rede social. E aí você fala, ah, eu quero doar livros, eu quero participar de uma ação. Quando é que vai ser a próxima? Quando é que vai ser a próxima? A gente abre semestralmente um formulário, tanto pras escolas que têm interesse em receber nossa visita, quanto pras voluntárias que querem participar de uma das nossas viagens. Então, o segundo semestre tá chegando e ele tá recheado de escolas, não só aqui no estado de Alagoas, mas também no Brasil. Então, prepara sua mochila, vamos com a gente, porque enquanto você acha que a sua história não pode ser inspiradora para uma criança, aquela criança tá realmente esperando a sua história para poder também transformar a vida dela. E deve ser uma troca de experiência incrível, né? Claro, com certeza, com certeza. Porque as crianças, elas nos ensinam muito e jovens também têm muito para nos ensinar, né? Seja na forma de expressão, como ele fala, como ele desenha, como ele escreve, como ele se comunica, como ele conversa, como ele te olha, como ele precisa da sua atenção e da escuta ativa. Então, acaba sendo também um processo de troca, como você falou, muito importante, porque a gente já teve voluntário que saiu das escolas, assim, quando é a próxima, com sede de querer mais e poder procurar mais. Então, acho que esse universo, né, que é muito distante, às vezes, do nosso cotidiano, acaba também sendo uma fonte de inspiração e de motivação para as pessoas continuarem também com a sua vida, com o seu projeto e sempre ir na lembrança e buscar aquele dia, aquele momento que a criança tocou no coração dele pelo simples ato de doar e de distribuir um livro. Que maravilha! Tiago, muito obrigada! É um prazer tê-lo aqui no Agenda, né, mostrando essa história tão inspiradora e bacana para todos nós. Estela, eu agradeço de coração mais ou menos o convite. Você sempre tem esse espaço aberto para o mochileiro, pela educação, sempre estar mandando mensagem para a gente, procurando saber como está o projeto, as novidades, isso é muito importante também, para que a gente possa cada vez mais consolidar a nossa missão, que não é fácil e eu sempre falei, não é fácil, mas é possível. Então, se cada um fizer um pedacinho, se cada um de nós ir contribuindo, acho que a gente tem um futuro brilhante pela frente. Muito obrigado mais uma vez e todo mundo convidado a assistir esse programa. E agora a gente vai mudar de assunto. Vamos falar sobre moda afro-brasileira. Eu descobri um ateliê que fica aqui no Jacintinho e que faz roupas com tecidos importados de estampas lindíssimas. A imigrante do Guiné-Bissau, Equitânia, mostra alguns looks para a gente. Boa tarde, Equitânia! Boa tarde, Estela! Estou aqui para mostrar para vocês a nossa nova estampa, looks estilo brasileira, afro-brasileira que está na moda e tendência. Olha, cada peça é o mais lindo do que o outro. Disponível aqui no salão. Eu falo sempre para a gente, aqui não é só salão, mas aqui é a África, porque a gente trazia a cultura de um povo africano. Eu vou mostrar para vocês também outra opção de peça de roupa, que é o macacão de estilo africano, com estampa tudo afro. Para cá, Dani. E olha, ela é uma peça de uma manga só. Fica ao seu critério, tá? A gente tem ele de todo estilo, de duas mangas, de uma manga só. E a gente também tem os tecidos disponíveis para quem quer comprar só tecido, para costurar, a gente vende. Ou você faz também pela encomenda, você manda o modelo que você quer, eu mando foto dos tecidos, aí você escolhe, a gente faz as peças de roupa para você. E bem confortável, olha aqui. É bem leve, bem confortável. Ele é 100% algodão. Foi trazido diretamente do continente africano, exclusivamente de Guiné-Bissão. Tem outra opção de vestido bem gostoso, para ver um aqui de Massai, como vocês sabem, para as pessoas que não gostam de coisa bem quente, ele é bem leve. E temos várias opções dessas peças, tá certo? Olha lá atrás. Bem simplesinho, bem gostosinho, tecido bem molinho, tá certo? E ela também pode usar ele com outra peça, em cima, que essa peça dá até para fazer saída de praia. Você usa um tanga, você quer, você bota ele para saída de praia. Chega na praia toda estilosa, estilo afro-brasileira. Então tem muitas coisas aqui que é legal. E esses panos também que eu estou usando, esses tecidos, você pode comprar o tecido por peça e corta ele e faz. E faz uma saída de praia. Tem mais outras peças. Olha esse look, é um vestido que você pode usar por várias ocasiões. Ele está aberturando a perna. E atrás dele é um desenho de pavão. Todo mundo sabe que o pavão é um desave mais bonito. E eu vou falar para vocês as minhas peças que eu uso, essas tampas. Essas tampas também que são africanas, 100% algodão. Você também pode comprar uma dessa peça indo na praia, faz ela saída de praia. Você viu? Ou bota ele na área de praia e deita. E faz uma coisa bem diferente. Vem curtir moda afro, porque tá na moda, é tendência. Eu espero que você tenha gostado, Estela. Muito obrigada. Eu espero que você também use uma das minhas peças. Tá certo? Eu vou ficar feliz por você usar uma das nossas peças. A equitânia arrasa no bom gosto e na criatividade. Olha aí, eu gostei tanto dos modelitos dela que escolhi um para apresentar hoje o Agenda. Tô toda no estilo afro-brasileira. Querida, um beijo enorme, sucesso. Adoro seus looks, viu? Essa semana teve um café da manhã delicioso do lançamento do livro que conta a história dos 50 anos da ótica Fluluk. E é claro que eu passei por lá para saber dessa novidade. Hoje a gente tá aqui na Fluluk, né? Comemorando essas cinco décadas dessa empresa sólida que vai passando de geração em geração com essa história linda. Alessandra Núteus tá aqui comigo. Alessandra, alegria imensa para toda a família. Muito amor envolvido. Cinco décadas de uma grande história. De cuidado com a visão, cuidado com os alagoanos, cuidado com o nosso colaborador e cuidado com o nosso cliente. Eu só tenho a agradecer a vocês da mídia, da imprensa em geral e todos os parceiros e amigos pela realização, por tudo que a gente tem hoje, pela conquista, pela história do meu pai. Um grande empreendedor, um grande empresário, o Márcio Núteus. Outra peça-chave dessa história maravilhosa da Fluluk, Vaninha Núteus, que também cuida do marketing da empresa. Vaninha, uma manhã especial hoje. É verdade, especial, muito especial pra gente, é emocionante, né? Como eu digo, aqui a gente tem pessoas aqui que fazem parte dessa história. São 56 anos, eu tô aqui, eu passo esse ano, 50 anos de idade. E na Fluluk eu tenho quase 35 anos. Então, assim, é emocionante poder ter registrado num livro a história de meu pai, o legado dele, a história da Fluluk. Enfim, que vai muito além dali, mas a gente sabe que esse é um marco histórico pra gente. Que vai ficar, assim, pra todos os clientes, todos os colaboradores que estão participando, parceiros, fornecedores, pra imprensa em geral, que sempre fez parte e faz parte da vida da gente, é um grande marco. Eu fico muito feliz. Tô aqui com um grande, né, incentivador, o empresário Márcio Núteus. Conta pra gente, né, como foi pra você fazer esse livro contando essa história tão bonita da família Núteus. É verdade. A nossa história, ela foi uma coisa que foi, assim, como Deus queria que acontecesse. E tudo isso foi, aos poucos, acontecendo dentro do possível. A gente foi realizando, realizando, realizando e hoje tá. Esse sonho é realizado graças à família que vem apoiando a gente. E a Fluluc prova que essa coisa de trabalhar em família, de geração em geração, dá certo e é sucesso. Normalmente, as pessoas dizem que isso é mais com as multinacionais. A família, a empresa, que seja familiar, ela não tem muita durabilidade. Nós estamos aqui mostrando que não é assim, a verdade não é essa. Estamos e vamos dar fé. Deus é que vai comandar tudo. Ai, que história bacana da Fluluc, né? É 56 anos, uma empresa familiar. Um beijo pra cada um da família Núteus, que são uns queridos. Adoro todos, sem exceção. E o assunto agora é conscientização. Este mês começou a campanha Maio Amarelo. Uma campanha internacional que foi instituída pela ONU há 11 anos para conscientizar as pessoas sobre a segurança no trânsito. Aqui em Alagoas, o DETRAN vem realizando diversas ações relacionadas a esse tema. E pra falar sobre esse trabalho, que é importantíssimo, eu converso agora com Sonali Bastos, que é superintendente de Educação para o Trânsito e Formação de Condutores do DETRAN Alagoas. Sonali, é um prazer tê-la aqui. Obrigada pela presença. Prazer, Estela, de participar aqui com vocês do programa Agenda. O DETRAN tem assim um enorme prazer de ter essa oportunidade de estarmos aqui participando para divulgar cada vez mais o nosso trabalho. É verdade que tem ações o mês inteiro relacionadas ao Maio Amarelo? Vocês começaram com o seminário, foi isso? Começamos, na realidade, no dia primeiro, com a iluminação dos prédios públicos e com a colocação dos laços amarelo em toda Maceió e nos municípios do estado de Alagoas. Olha, a gente está vendo, inclusive, os prédios públicos, o teatro de arena. Isso. Vimos o Teatro Deodoro, todos iluminados com luzes amarelas. Olha aí, o Tribunal de Contas. Isso. Muito lindo, né? Então, tudo é para remeter a isso e lembrar das pessoas sobre a importância de ter o cuidado com o trânsito. Isso, lembrar que o Maio fazemos todas essas ações durante o ano todo, mas no Maio nós intensificamos as ações. Lembrando que o amarelo é o cuidado, né? Então, esse ano, a nossa campanha é Paz no Trânsito Começa por Você. Maravilha. Nacional e que o Detã de Alagoas trouxe para cá, para Alagoas, né? E nós estamos fazendo, no dia 1º nós fizemos isso e já no dia 2 nós começamos a ir para os municípios. Estamos em todas as regiões do estado de Alagoas. A fita amarela também está espalhada aí por todos os locais do estado? São 150 laços amarelos. Olha só, tá vendo, gente? Quando a gente encontra um laço amarelo desse, é para lembrar da importância de ter mais cuidado no trânsito. Uma coisa que deve ser feita a vida toda, né, Sonali? A vida toda, porque nós tivemos, no ano de 2023, 618 óbitos em Alagoas causados pelo trânsito. Então, é um número alto que pode parecer para algumas pessoas, mas no trânsito cada vida importa. Com certeza. Nós não podemos perder vida no trânsito, né? Então, nós temos muitos sinistros, como a gente chama, que são os acidentes de trânsito. Temos muitos casos, teve mais de 3 mil casos registrados de acidentes de trânsito e a gente quer reduzir esses índices. Isso em todo o estado? Em todo o estado de Alagoas. Então, nós precisamos chamar a população, clamar a população. Então, nós estamos trabalhando nas escolas. Hoje, nós estamos trabalhando em 229 escolas. Olha que bacana. Mas nós queremos trabalhar em todas, né? Com certeza. Nós estamos trabalhando em 53 municípios que já aderiram ao nosso programa DETRAN na escola. Mas nós queremos trabalhar com os 102. Então, nós pedimos, assim, as pessoas que procurem o DETRAN. Nós estamos procurando todas as pessoas para trabalhar. Então, além das escolas, nós fazemos um trabalho também na rua, que são as blitz educativas. Com panfletagem nos sinais. Com panfletagem. Nós temos dois mascotes, o DETRANSITO e a DETRANSITA. E nós levamos. E nós, nesse dia, nós não vamos multar. Nós vamos educar. Maravilha. É uma maneira, né? De estar educando com graça, né? Essa coisa dos bonecos que chamam muita atenção, né? Então, nós distribuímos também brindes para as pessoas que estão certas, que estão... Os condutores que estão certos, que não estão cometendo nenhuma falha, que estão com o cinto, que estão calçados adequadamente. Os motociclistas que estão com o capacete com a cinta jugular afivelada e a viseira abaixada. É, nós oferecemos, assim, brindes como chaveiros, essas questões, lixocar para os carros, mas quem está errado, nós orientamos e dissemos a eles que, em uma outra oportunidade, quando eles estiverem certos, eles vão receber um brinde do DETRANSITO. É uma campanha educativa, né, Sonali, como você está frisando aqui para a gente. Isso, é toda na base da educação. Sonali, muito obrigada pela sua participação aqui no Agenda, trazendo informações tão importantes sobre esse assunto, que é a educação no trânsito Maio Amarelo. Muito obrigada também, mas eu queria, antes de acabar, só falar na nossa corrida. Nós temos uma corrida Maio Amarelo. Sim, que vai acontecer agora, né, no domingo que vem. Isso. No outro domingo, dia 26. Isso. Nós vamos deixar a Praia de Pajussara e a Praia de Ponta Verde amarela. Maravilha. São 4 mil participantes. Vamos colorir a orla de amarelo. 4 mil participantes. Inscrições que se encerraram em 15 minutos. E as pessoas só precisam, os inscritos só vão levar 2 quilos de alimentos, que nós vamos doar para as vítimas lá do Rio Grande do Sul. Que bacana. Ainda vão estar ajudando aí com a ação solidária. E nós esperamos todos lá. Temos a arena de trânsito também, que nós vamos fazer na rua fechada. Quem não se inscreveu pode aparecer de camiseta amarela para poder fazer parte, né? E também participar conosco. Maravilha. Obrigada, Sonali. Muito obrigada mesmo, viu, pela sua participação. Obrigada ao pessoal, todo mundo, todo pessoal da Agenda. Obrigada especialmente a você. A gente que agradece, querida. Muito obrigada mesmo. Além do mês das mães, maio também é conhecido como o mês das noivas. E hoje no quadro Casa Vieira na sua casa, a dica é para agradar aos pombinhos recém-casados. Vamos conferir? Oi, gente. A dica de hoje da Casa Vieira na sua casa é em relação a presentes de casamento. O que dá para o noivo e para a noiva quando a gente recebe o convite de casamento. E para me ajudar nessa missão, eu convidei meu querido João Curvelo, que entende tudo de casamento. João, é um desafio escolher esse presente, né? Um desafio. Tem que ter muito bom senso também, porque quem está começando a vida, quem casa, quer casa. Então, qual é a dica? O que a gente pode dar para o pessoal que está nos assistindo quando precisa comprar um presente para casamento? Olha, eu acho que a primeira dica é ter o bom senso. A gente procurar produtos que sejam sempre coringa, que sejam produtos de qualidade. Mas a gente ter essa linha de vai ser coringa, vai ser um produto que eles vão realmente usar nesse começo de vida juntos. A gente está aqui no setor de toalhas, tem inúmeras cores, tamanhos, estampas. Você acha que é uma dica bacana dar um jogo de toalha para os noivos? Eu acho que toalha, uma toalha boa e toalhas brancas, por exemplo, uma dica minha, toalhas brancas dentro do seu enxoval é imprescindível. E a gente tem toalhas brancas e bacanas de variações de preços. A gente pode ter toalhas mais premium e toalhas também bacanas. E eu daria dicas sempre, por exemplo, para casar a forma do casal, eu usaria, por exemplo, os detalhezinhos, porque aí, por exemplo, ele e ela, ou uma pessoa do casal, outra pessoa do casal, usaria com detalhes diferentes das toalhas. E é legal dar duas toalhas de banho e duas de rosto, né? É sempre o conjuntinho. E se casar com um tapetinho, melhor ainda? Se for o conjuntinho completo, melhor ainda. Então vamos continuar? É mais fácil de agradar também. Vamos continuar nas nossas dicas aqui? Vamos embora. Vamos para outro setor. Uma dica muito legal que eu acho que presente vale a pena também é o jogo de cama, jogo de lençóis, hidridom. É algo que sempre quem está começando a vida aí, que está casando, vai adorar dormir bem e dormir com amor ainda mais. O ninho de amor, né? O ninho de amor, exatamente. E o ideal seriam as roupas de cama lisas? Olha, as lisas, elas são sempre bem-vindas. Eu daria a dica também de quem for dar presente, dar também, às vezes, se for dar mais do que um jogo de cama, por exemplo, dar em tons diferentes, porque facilita nessa questão da limpeza, vai colocar para lavar, então consegue ter uma organização dentro de casa. As lisas vão ser muito mais fáceis para vocês administrarem do que as estampadas, por exemplo, para quem está começando um enxoval. A ideia dessa cama forradinha, a gente coloca isso como uma peseira, né? Isso serve como uma proteção também, se às vezes chega em casa e vai deitar na cama, então serve de proteção. E também, para depois usar com essa mantinha, se você quiser dormir, fazer uma festa também, depois do almoço. Se o ar-condicionado estiver gelado, você puxa e usa. Já puxa. Eu uso isso aqui na cama, eu gosto mais. É também um presente muito legal, uma mantinha ajuda bastante também. Estamos chegando aqui nesse setor de pratos, xícaras, cada conjunto lindo, né? Muito lindo. É uma boa opção também? Maravilhosa opção, acho que começar a vida com um jogo de pratos, com um enxoval de mesa bacana, ter aquela rotina legal de tomar um café da manhã com a mesa posta, é uma bela opção para quem está começando a vida aqui em casal. E aqui nas casveiras tem muita opção para você montar o seu jogo do jeito que você quiser e dar o presente também da melhor forma possível. Eu daria a dica de primeiro pegar, por exemplo, quem for dar esse presente, talvez kits mais clássicos no começo. Eu acho que, por exemplo, uma boa opção para quem está começando seria esse branco com esse detalhezinho dourado. A gente tem em casa muito legal. E para finalizar as nossas dicas, temos inúmeros artigos de decoração. Também uma boa pedida, Curveira? Ah, super! Você imagina, a gente sair um pouco da função da coisa da casa e brincar aí com presente decorativo para alegrar a casa. Decoração é só alegria, é deixar a casa sempre mais bonita, arrumada. A gente tem várias opções bacanas aqui também nas casas veiras para todos os estilos. Eu acho, olha só que opção legal aí, um centro de mesa, muito legal, cores variadas. Pode servir como fruteira. Isso, para estar no centro de mesa, né? Fica bacana. Só ele, o prato, já é uma peça lindíssima. Linda, já nessa curta cor, muito legal. Pois é. Nossa, que lindas as peças, né? Opção aqui não falta, de tudo quanto é tipo e tamanho. Não falta, dá para deixar a casa linda e arrumada, muito legal. É isso, né, gente? São as nossas dicas de hoje, de presentes de casamento aqui na Casa Vieira. E vocês sabem que aqui é uma loja completa. Tem de tudo. Mundo pet, cosméticos, maquiagem, panelas, talheres. Tem de tudo nessa loja e é por isso que eu adoro. E estou sempre dando dicas daqui para vocês. Muito bom, né? João Curvelo arrasa. Super beijo, querido. Então, se você vai casar esse mês ou está planejando o seu casamento, passa na Casa Vieira e deixe a sua lista de presentes para ajudar seus convidados a escolher aquilo que você gosta e que está precisando no Novo Lar. Tem Casa Vieira na Praia de Cruz das Almas, no Farol, no Centro, no Pátio Shopping e em Arapiraca. Não perca tempo para ver a sua casa arrumada com artigos de qualidade do jeitinho que você gosta. E se você quer enviar uma sugestão de matéria ou entrevista para a gente, anota aí o zap do programa Agenda com Estela Nascimento. O DDD é o 82 e o número é o 994301096. Você também pode falar comigo pelo direct do meu Instagram, arroba Estela Nascimentos. E hoje eu queria mandar um beijo para telespectadores e pessoas que estão ligadinhas no nosso agenda através do YouTube. Um beijo enorme para a Maria Lucene, lá do Rio Grande do Sul, para o Macedo Gomes e a Margarida Medeiros, para a Fátima Maracaípe, que é diretora da Escola João XXIII, aqui pertinho da TV Ponta Verde, para o Cícero Marculino, de Boca da Mata, para a Cícera Lima dos Santos, lá dos Santos Dumont, para a Lidiane Fontela, de Porto Alegre, para o Aderval Medeiros, da Ponta Grossa, para o Marcos Vinícius, do Guarujá, e para a Fabiola Costa, que fizeram o aniversário essa semana. Um beijo também para os nossos cinegrafistas daqui do estúdio, né? O Lucas e o Supremo, que é o sósia do nosso Alexandre de Moraes, o ministro, é. Eu vou mostrar para vocês depois imagens dele, viu? O nosso sósia, o Supremo. Beijo então para o Lucas e para o Supremo, que eles falaram. Tem que mandar beijo para mim. Eu falei assim, não, beijo eu não mando para vocês, eu dou aqui pessoalmente. Não é não? É isso, um beijo para cada um que está ligadinho no nosso programa. Um beijo para a equipe inteira do Agenda, né? Que faz esse programa lindo para quem está nos assistindo. Tá certo? E no último dia 16, foi o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Celíaca. Por isso, eu e a Vitalin preparamos uma receitinha de brownie super saudável para vocês. Vamos conferir essa delícia de dica? Vocês sabem que a Vitalin tem mais de 60 tipos de produtos diferentes e hoje nós estamos aqui para ensinar vocês a fazerem um brownie delicioso. E para isso, a gente vai usar essa mistura muito gostosa. E por isso, eu convidei a nutricionista Gabriela Quintela para nos ajudar nessa missão. Gabi, o que vai ser preciso para fazer essa receitinha? Isso mesmo, vamos lá. É bem prático, rápido, não precisa de batedeira. Ele é todo feito à mão. Então, assim, em 30 minutos a gente consegue ter um brownie delicioso para lanchar. A gente vai usar a mistura primeiro, né? Que é o pozinho. E atrás mesmo já vem dizendo o passo a passo que a gente pode fazer, né? Ensinando como fazer. Antes da gente começar, o que a gente vai precisar para essa receita? Certo. A gente vai precisar do pó Vitalin, dois ovos, meia xícara de óleo. Aí o óleo é da sua preferência, pode ser de coco, de gergelim, de soja, o que você preferir. E um terço de xícara de água. Água fria mesmo, normal. E aqui a gente pode usar qualquer coisa para decorar. Eu trouxe aqui algumas opções. Quem gosta de chocolate, castanha, um doce de leite também pode incrementar. Fica à vontade. Então vamos lá para o passo a passo? Eu vou colocar aqui, ó. É importante lembrar que a Vitalin só trabalha com produto sem glúten. Então toda a linha dela é sem glúten e o braude também é sem glúten, sem leite e ele pode ser vegano. Aqui na embalagem vem dizendo que a gente pode substituir os ovos pela banana e aí a gente torna ele vegano. Olha que bacana, né? E como a gente gosta de cuidar da saúde, mas gosta de comer coisa gostosa. Com certeza. É por isso que a gente só consome Vitalin. Isso mesmo. E outra coisa, além disso, a massa é feita 100% com açúcar mascavo e cacau mesmo. Tá vendo, gente? Gente, vocês vão ver quando a gente misturar a cor linda que ele vai ficar. 100% natural. Então depois da massa de brownie nós vamos para os ovos. Isso, são dois ovos, o óleo, meia xícara de óleo e um terço de xícara de água. Só isso. Agora a gente mexe, pode ser com um fuê ou com a própria espátula. Vou fazer essa receitinha porque o Luca, meu filho, adora brownie. Então ele vai adorar isso. Quem gosta, né? É verdade. E ele ainda é feito com farinha de aveia. Olha só, super saudável, né, gente? Sem glúten. Sem leite. 100% cacau. Não tem leite. E ainda pode ser vegano. Olha só. Com farinha de aveia. Maravilha. Então olha a cor da massa. Realmente, quando um produto é 100% natural, né? O cacau é diferenciado. Maravilha. Aqui nessa hora, massa pronta. Aqui se a gente quiser, pode acrescentar gotas de chocolate, castanha, o que quiser. A gente vai deixar assim mesmo e depois a gente bota uma castanha. Perfeito. Vamos lá, então. Você viu, gente? Receitinha fácil de fazer. Agora a gente coloca na forma. Precisa untar a forma? Não precisa. Essa daqui, ela já é... Já é teflon? Isso, não precisa. Não precisa. Mas se você for botar em algum de vidro ou que não seja teflon, você é bom untar, né? Infariar. Pré-aquece o forno, tá? Quantos minutinhos pré-aquecendo? Só o tempo da gente preparar já tá suficiente. Perfeito. Quando vier começar a massa, a gente já deixa... Já ligou o forno. 180 a 200 graus. E a gente pode... Vamos botar uma castanha aqui em cima. Vamos lá. Pra dar uma crocância. Vamos levar pro forno, então? Pro forno, 180 a 200 graus de 20 a 30 minutos. 20 minutinhos de forno, tá pronto o nosso brownie. Olha só. Que delícia. Cara, deliciosa, não tá? Facílimo de fazer, né? Muito fácil. 20 minutinhos, já tem um brownie pronto em casa. E a gente vai caprichar, pode cortar do jeito que quiser. Pode cortar em quadradinhos. Aqui também tem uma outra forma de fazer, que são os bolinhos tipo cupcake. Aqui a gente pode pegar aquela sobrinha que fica de quando a gente corta em quadradinho. Fica sempre uma borda. Em quadradinhos. A gente corta os quadradinhos e pode dar o banho de chocolate. Fica bem gostoso, bem delicioso. Aqui eu fiz um brigadeiro de ninho. Ele sente, sei lá, quitose. E a gente vai fazer do jeito que quiser. A gente pode fazer assim. Posso comprar um doce de leite pronto e também colocar? Combina bem, né? Com certeza. Aqui você pode botar morango, se quiser. Olha só. Quer botar alguma coisinha? Podemos colocar. Olha só, gente. O nosso brownie Vitalin arrasando. Sem glúten, sem leite. E posso experimentar aqui mesmo? Olha só, vamos ver. Delicioso. Arrasamos. Gente, não deixem de comprar e ter na sua casa. Brownie divino da Vitalin. Bolo demais. Gratidão, Davi. Obrigada a você. Até a próxima receita. Até. Até. Que delícia, hein? Gravação de dar água na boca. Porque todo mundo aqui na TV experimentou o brownie porque eu trouxe, cortei em quadradinho e distribuí para a equipe inteira. Todo mundo adorou. Viu só que maravilha? Os produtos da Vitalin, os produtos da Vitalin, os produtos da Vitalin, além de deliciosos, são muito práticos e perfeitos para todo mundo, inclusive para pessoas que têm a doença celíaca, já que não tem glúten na composição. E a melhor notícia é que você, telespectador do Agenda tem desconto de 15% na compra de qualquer produto agora no mês de maio com o cupom AGENDA15. Uma promoção especial e exclusiva para você que gosta de se cuidar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Acesse agora e garanta seus produtos Vitalin para ter uma alimentação mais gostosa e saudável. Eu já garanti o meu. Corre lá. Chegou a hora da nossa Agenda Cultural. Está acontecendo em Maceió, no Brasil inteiro, o Festival Brasil Sabor, maior festival gastronômico realizado pela Abrazel. Esse ano, 25 bares e restaurantes daqui de Maceió fazem parte do evento, que destaca pratos que utilizam ingredientes regionais. Durante o evento, os pratos participantes estarão disponíveis com preços promocionais, incluindo um desconto de 30% e uma guaraná zero de cortesia. O festival vai até amanhã na Praça Central do Maceió Shopping e a partir das 3 da tarde. E nos restaurantes participantes até o dia 2 de junho. As informações você consegue no site brasilsabor.com.br. E hoje, a partir das 8 da noite, o cantor e compositor Jorge Versilho se apresenta em Maceió. Nessa turnê, ele celebra 30 anos de carreira e conta com um setlist repleto de grandes sucessos. O show acontece no Teatro Gustavo Leite, no bairro do Jaraguá. Os ingressos estão à venda no site vivalagoas.al. E hoje à noite, também tem esquenta para as festas juninas no Palhoção da Serraria. A festa conta com apresentações de dança e comidas típicas. O show fica por conta de Babysom, Valquíria Santos, José Orlando e Eliane do Forró. O evento começa às 8h30 da noite, no Espacio Gat, no bairro da Serraria. Os ingressos estão à venda no site lojadeingresso.com. Também tem São João hoje, a partir das 7h30 da noite, na Praça Central de Paripueira, a terra do Vitinho. A programação conta com Cícero Sanfoneiro e a banda Garota Sertaneja. Um telão vai exibir todos os shows previstos até o fim do mês de junho. Mais informações pelo Instagram da Prefeitura da cidade, que está aí na tela. E amanhã, o grupo de stand-up Quatro Amigos se apresenta em Maceió com uma turnê que celebra os 10 anos de carreira. Os comediantes fazem sucesso nas redes sociais com o quadro Fila de Piadas e promete arrancar muitas risadas do público através de piadas ácidas sobre relacionamento, família, amizade e outros temas. O espetáculo é amanhã, no Teatro Gustavo Leite, a partir das 7h da noite e os ingressos estão à venda no bilheteriadigital.com. E o Sebraia Lagoas promove mais uma edição da Semana do MEI em Maceió, Arapiraca, Penedo e Delmiro Gouveia. A semana começa na próxima segunda-feira, dia 20, e vai até o dia 24. O evento conta com várias atividades gratuitas, como palestras, oficinas, consultorias com hora marcada, cursos e seminários. Tudo isso como forma de estimular, impulsionar e orientar o microempreendedor individual. Está impedível, né? Mais informações no site Sebraia Lagoas e as inscrições pelo site doite.com.br. E no próximo sábado, dia 25, a partir das 8h da manhã, acontece o evento, entre elas, promovido pelo Sebrae. Ele reúne um timaço de mulheres inspiradoras para compartilhar conhecimentos e promover trocas de experiências sobre os desafios de liderar e empreender. Conta também com consultoria empresarial e jurídica, rodas de conversa, oficinas e palestra com atriz e empresária Giovanna Antonelli. Está impedível, né? Uma ótima oportunidade de networking. As inscrições são gratuitas através do site doite.com.br. Agora vamos falar de cultura e de projetos legais. Quando eu estive em Monte Verde, lá em Minas Gerais, eu conheci uma professora de português que está mudando a rotina de dezenas de adolescentes com produções de escrita e audiovisuais que têm incentivo da Lei Federal Paulo Gustavo. Vamos ver que projetos são esses? E eu acabei descobrindo dois projetos que estão rolando, né, aqui na Suíça Mineira. E é por isso que eu estou aqui para bater um papo com quem? Com Tati Vieira, que é professora de português e vem fazendo um trabalho incrível, né, Tati? Com adolescentes, é isso mesmo, né? São dois projetos que têm o apoio do governo federal de incentivo à cultura, ao audiovisual e também tem a participação, claro, da Prefeitura, né, de Camanducaia, né? Explica para a gente, Tati. É um prazer receber você aqui na Agenda. Muito obrigada, eu que agradeço essa visita. Então, o projeto, ele é um projeto que está podendo acontecer graças à Lei de Incentivo Paulo Gustavo, que é uma lei federal, né? E a Prefeitura de Camanducaia, que fez oitivas com a comunidade, né, fez cursos, inclusive, com os artistas locais para que nós pudéssemos nos preparar para escrever o edital e participar desse edital, né, para mostrar e poder começar a desenvolver mais e mais a cultura aqui em Camanducaia, né? Eu queria que você explicasse o primeiro projeto, né, que são os adolescentes mais jovens, né? As aulas acontecem, inclusive, aqui, onde você mora, que é uma pousada. Sim, aqui na pousada da trilha, os adolescentes de 13, 14 anos vêm aqui no projeto Histórias daqui. A ideia é recolher histórias com as pessoas mais velhas daqui de Monte Verde, né, e fazer um livrinho artesanal, né? A gente está trabalhando desde fevereiro, estamos fazendo as entrevistas, depois eles vão fazer as ilustrações das histórias, né, que eles mesmos vão escrever, transcrever, né, e a gente vai distribuir os livrinhos aqui na comunidade, mesmo em junho. E o outro projeto, né, que chama Monte Verde, de onde eu vejo, é um projeto que foi feito para os adolescentes aí já um pouco mais velhos, até uns 20 e poucos anos, né, e eles mostram Monte Verde a partir da ótica deles. É um projeto que foi feito para que eles aprendessem a escrever roteiros e editassem curtas, né, metragens, e mostrassem para a sua própria comunidade a sua visão do nosso local. Essa é uma maneira de fazer com que os adolescentes conheçam, né, a própria história do local onde vivem, de valorizar também a cultura local, porque todo mundo às vezes fica pensando só mais na parte, né, massiva, né, e muitas vezes nem sabe da própria história, né, e Monte Verde tem uma cultura riquíssima, né, não é só a beleza natural, não é só essa história maravilhosa, né, a pintura e toda a arquitetura que se tem aqui também. Não, a beleza humana é maravilhosa aqui também, as histórias, as pessoas e a visão que esses adolescentes têm desse espaço, né, a ideia dos projetos é essa, que eles consigam mostrar para os outros a visão deles, né, como é morar num lugar desse. Muito bacana, obrigada, Tati, por essa entrevista, né, de mostrar aí essa ideia inspiradora para quem nos assiste no Agenda. Muito obrigada, Estela. Bacana, né, gente, aí é mais uma ideia inspiradora, vocês viram que Monte Verde tem ecoturismo, tem muita cultura, tem gastronomia maravilhosa e tem aí, ó, dois projetos incríveis que estão mudando aí a vida de tantos adolescentes, é isso. Ah, que bacana, né, e que esses projetos inspirem, né, outras pessoas a terem iniciativas como essa da Tati, né, Um beijo para ela e para essa criançada linda, esses adolescentes, né, que estão fazendo tantos textos, tantos audiovisuais bacanas lá em Monte Verde. E já que estamos falando de cultura, o Corujão Arte Ufal está de volta nesse sábado a partir das 11 da noite e começa com o filme A Hora da Estrela, de Suzana Amaral. E na sequência, a uma da manhã, tem show de Flora Uchoa, com a participação do maestro Luiz Martins. E é com a Flora, né, o nosso bate-papo hoje, que está aqui no estúdio junto com o querido Luiz Martins. Um prazer ter vocês dois aqui. Prazer é todo nosso de estar aqui, obrigada pelo convite, pelo espaço e é isso, boa tarde a todos. Obrigada. Flora, você está ansiosa, né, para esse show, né, de hoje à noite, hoje de madrugada, né, não é nem de noite, é de madrugada, é uma da manhã. Uma da manhã. Ah, super, né, é a primeira vez, eu e o maestro Luiz Martins, e a gente preparou um show super especial, um formato bem intimista, um repertório que traz músicas do meu primeiro álbum e do que eu acabei de lançar ontem, né, de Volver, que é esse segundo álbum que chegou ontem nas plataformas digitais. E com certeza vai ter esses lançamentos também nesse show de hoje à noite. Sim, a gente vai estar fazendo, assim, um primeiro show pós-lançamento com músicas inéditas desse segundo trabalho e também algumas regravações de outras canções no repertório. Então acho que vai ser bem legal, assim, que todo mundo possa assistir e ver, né, cinema, música, tudo junto. Muito bom, a miscelânea é boa e é um privilégio, né, estar tocando com o Luiz Martins, não é não, Flora? Fala aí. Nossa, uma honra imensa. Ah, o Luiz, assim, ele é professor, né, ele é uma escola, então já tive aulas com o Luiz também, de violão, de música. Quando toca e canta, encanta todos nós. É, e além disso, acho que ele é um maestro, né, então, pra mim é uma honra ele ter topado esse convite e fazer isso com ele. Eu espero que a gente continue fazendo muito, assim, é a primeira vez juntos. Então vamos aproveitar que esses dois talentos, né, estão aqui no estúdio comigo e vamos mostrar pro pessoal de casa aí essa dupla maravilhosa, Flora e Luiz Martins. Vamos lá. 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 Boa noite. Boa noite. É isso aí. E saibam que vocês são sempre bem vindos aqui. Tá certo? Obrigada. Beijo grande. É isso, né, gente? E a agenda de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Mais este sábado. Lembrando que hoje à noite a gente tem mais um encontro marcado no Ponto e Contraponto às 7h30 da noite. Agora vocês ficam com mais Flora e Luiz Martins que vão se apresentar logo mais no Cinearte Pajussara, a 1h da manhã. Até o próximo sábado com mais agenda a uma da tarde, tá certo? Beijo, beijo, tchau, tchau. De que meras mil um castelo ergue E no teu olhar, tonto de emoção Com sofreguidão mil venturas previ O teu corpo é luz, sedução Poema divino, cheio de esplendor Teu sorriso prende E nebria E entontece És fascinação Amor Muito bom Arrado